Bancada a posição no seu Ministério de Finanças tem que ir à política para o fundo reserva ou de financiar Estado. Nós temos a sua clarificação com o fundo de segurança social. A foto é exemplo, a Comissão C, o Parlamento Nacional, vai ir a Portugal. E a Portugal não é fundo de segurança social, não é? Não é que sustenta a lei orçamental do Estado. O senhor é deputado da Comissão C, esse é o veterano que ele confirma, deputado António Conceição René, deputado Fernando Alain, agora presidente de ONU, liga bastante a lei a que tem o fundo de segurança social, não é? Foi contribuição gera. Investimento lá até o Estado. Fundo de segurança social. Então é criado o fundo barbara, mas não foi um fundo de segurança social, não é? Não é? Não é? Investiu na cidade. E se ela quer que é, então, o fundo de segurança seja muito alto. E o investimento também. E o investimento também. E o investimento também. E o investimento também.